Javier, primeiro, como você viu essa semana aqui no Clube de Campos São Paulo e agora com a final definida, você como treinador, o que você pode falar que a gente pode esperar amanhã dessa final? Bom, como primeira medida é um torneio com um excelente nível de organização e em um clube que dá todas as facilidades para os tenistas e para os treinadores para poder desenvolver o melhor tenis. E se viu um muito bom nível, pensando que as oito jogadoras de quartos de final, qualquer, podia ser candidata ao título. Mañana a final a jogam Gabriela C e Andréa Benítez. Se vai dar uma muito, muito linda final, porque são duas excelentes jogadoras e com condições diferentes, tenísticas diferentes. Gabriela C, com muita intensidade, muito aguerrida e muito boa mão para jogar. E Andréa Benítez, com muita mais experiência e muita habilidade para variar o jogo. Então, nos vai enfrentar dois estilos com algumas similitudes, mas muitas variantes e muitas diferenças que podem fazer um partido muito, muito bom. Se você tivesse que apostar, você apostaria em alguma? Eu não poderia apostar por nenhuma. Se vem em um ascenso muito, muito importante, com dois torneos ganados. E talvez isso pode chegar a pesar do tema de tanta acumulação de partidos. Mas também, de maneira positiva para ela, está com uma confiança bem alta. E Andréa Benítez é uma excelente jogadora e com muita experiência e não tem nada que perder. Está muito solta jogando um tênis excelente. Então, é muito difícil o pronóstico. Você trabalha com algumas jogadoras brasileiras, né? Como é que é o seu trabalho e como você vê o nível atual do tênis feminino? Sim, eu estou trabalhando com Laura Cardone, de Brasil, e com Guadalupe Pérez Rojas, de Argentina. A través de uma agência de gestão de tênis, AGC Tênis, que está trabalhando muito bem, muito forte no desenvolvimento de jogadores de tênis. Obrigado a eles, podemos fazer um trabalho muito profissional e muito importante para poder ajudar a que mais tênis estes no primeiro nível profissional. E eu o que vejo é que no Brasil se elevou muito a base. Já há muitas jogadoras com muitas possibilidades de jogar bem. E graças a a quantidade de torneos que houve nesses últimos anos, nós conseguimos que o Brasil tenha uma grande quantidade de jogadores com um potencial. Agora, o que se necessita é muito trabalho também para poder aproveitar. Se a gente pudesse comparar as duas escolas, quais seriam as características da escola argentina e da brasileira? Tênis, técnicamente, não é que há muita diferença. Talvez a maior diferença pode ser por o lado de que as argentinas são mais aguerridas. Mas essa ajuda da competência que tem o Brasil, com tantos torneos, justamente, tem elevado muito o nível de competitividade das tênis brasileiras. Então, acho que por aí passa a maior diferença. Técnicamente, não vejo que há muita diferença. É muito boa. As duas escolas são muito, muito boas. É muito boa. É muito boa. É muito boa. Obrigado.